Isso. Você quer que o seu filho se dê bem? Ferra com a vida dele. Dificulta as coisas pra ele. Mar bom, mar calmo, nunca fez bom marinheiro. Sabe o que acontece atualmente? É que nós facilitamos demais a vida dos nossos filhos. E em contrapartida temos uma geração frouxa, inapta, cheia de dificuldades, cheias de limitações, insegura e ansiosa. Lembra da educação que o seu pai te deu? Seu pai facilitou a sua vida? E aí nós, que tivemos a nossa vida dificultada lá atrás, fizemos uma promessa pra nós mesmos. O meu filho não vai passar pelo que eu passei. Muito bem, os nossos filhos não estão passando pelo que nós passamos, mas possivelmente os nossos filhos não chegarão aonde nós chegamos. Não facilita. Para de dar tudo na mão. Você deve ser pai, mãe, assim como eu, aquele pai que luta diariamente pra levar o sustento pra casa, pra fazer uma série de coisas. E muitas vezes se esforça além do limite e dá, inclusive, além do que poderia. Coloca limite nos seus filhos, dificulta a vida dele e começa desde cedo. Ele precisa ter obrigação. Ele precisa saber o preço das coisas. Coloca ele pra arrumar a cama. Se ele quer dinheiro, pede pra ele lavar o seu carro, pra que ele possa receber esse dinheiro e daí pra frente. Para de facilitar a vida dos seus filhos. Eu tô cansada de receber no meu consultório pais e mães desesperados, com filhos de 15, 18, 20 anos, que não dão conta de nada, porque a vida inteira receberam tudo na mão. Você foi a geração que usou a roupa do seu irmão, que usou o tênis batido, que fazia pequenos trabalhos pra ganhar o seu dinheiro e o seu sustento. Em contrapartida, você hoje é um vencedor. Ganhar tudo na mão é o segredo do fracasso. Então, se você quer que seu filho vá longe, para de facilitar, para de dar tudo na mão, para de facilitar a vida dele e dificulta a vida dele. Assim ele vai chegar mais longe. Um abraço!